Brasileiros e brasileiros cuja bandeira jamais será vermelha. Olha aí, nós estamos vendo novamente mais um absurdo do Lula, né? E a imprensa aí tradicional, principalmente a Globo, tentando passar o pano. Aliás, boa parte da imprensa tradicional está descendo a lenha no Lula, né? Até mesmo no programa de segunda-feira à noite, na Roda Viva, o pessoal desceu a lenha no Lula, né? Mas o único lugar que a gente vê que ainda está defendendo o Lula ali é a Globo, né? Eles estão tentando passar um pano, fazer de tudo ali para parecer que foi apenas um deslize, porém não tem nada de deslize. A fala do Lula foi terrível, né? E mostra o que realmente o Lula pensa, o que o Lula é. Tanto é que o PT está querendo que o Lula não se retrate sobre a fala e confirme a fala que ele fez lá na África, que vocês estão sabendo. Eu não posso ficar falando o nome aqui porque o vídeo pode cair, né? Então eu tenho que falar os nomes o mínimo possível aqui. Já tive um vídeo caído essa semana aí, então não posso falar nada que possa comprometer. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma fala do William Wack detonando o que o Lula disse lá na África, né? Mostrando, trazendo às claras o absurdo que foi a fala do Lula lá na África. Então eu vou passar um vídeo aí para vocês, né? Vai ter um pedacinho que eu vou pôr um som ali para tapar o que ele fala para não correr risco do meu vídeo cair novamente, né? Porque está assim o YouTube aí, canal menor como o meu, eles estão, qualquer coisinha, eles estão baixando aí os vídeos para não passar nada que possa comprometer aí, né? Mas é isso daí, vamos ver. O William Wack, me lembrei agora de falar para vocês. O William Wack, antes do Lula ser eleito, foi um dos poucos caras aí que teve a coragem de fazer uma entrevista com o Lula e confrontar o Lula de frente, falar verdades para o Lula, né? Então foi uma das poucas entrevistas que eu vi com o Lula antes das eleições onde o apresentador teve coragem de falar verdades para o Lula e confrontar o Lula. Porque na maioria delas era um puxa-saquismo do caramba, aí o pessoal da imprensa tradicional todo puxando o saco do Lula, né? E realmente o William Wack teve coragem de falar algumas verdades, né? Essa entrevista, inclusive, está na internet, né? É a entrevista do William Wack com o Lula antes das eleições. Se você buscar aí no YouTube, você vai achar e você vai ver que é verdade o que eu estou falando aí. O William Wack confrontou o Lula várias vezes ali durante a entrevista, esclarecendo mentiras que o Lula estava falando, narrativas que o Lula estava falando, né? Desmentindo as mentiras e as narrativas falaciosas que o Lula estava tentando apresentar ali na entrevista, né? E agora, novamente, o William Wack bota para quebrar ali e fala algumas verdades muito fortes sobre o que o Lula falou ali na África relacionado ali com Israel, né? Então, vamos assistir o vídeo e depois eu volto para a gente comentar. O que o Lula fez do holocausto com o que Israel faz em Gaza ofende judeus no mundo inteiro, pois significa atribuir a eles o pior crime da história recente da humanidade, do qual eles foram vítimas. Criticar e denunciar da forma mais dura possível o governo de Israel pelo que fez ou faz é uma coisa. Atribuir o comportamento de outra é ignorante, pois exibe desconhecimento básico de fatos históricos, por exemplo, o que foi o holocausto. É irresponsável, pois exibe descaso com consequências diplomáticas, por exemplo, ser levado ou não a sério. É indecente, pois ofende vítimas e sobreviventes de um crime sem igual. É imoral, pois pretende fazer uso político mesquinho de algo que colocou em xeque os fundamentos da nossa cultura e civilização. É inconsequente, pois só torna mais turva a atmosfera política em casa e em nada avança qualquer coisa lá fora. Militantes aplaudem, pois não é mesmo próprio de qualquer militância sentir vergonha alheia. Mas é o que milhares de pessoas sentem ao serem confrontadas com comparações desse tipo. São as pessoas que não importa religião, etnia, classe social ou lado na política, sabem o que é moralidade, decência, sabedoria, responsabilidade. Pois é, pessoal, vocês viram aí então a fala do William Bach detonando o Lula, detonando as falas do Lula. E realmente isso mostra por que eu tenho uma certa admiração pelo William Bach. Ele, apesar de estar numa rede aí na CNN, que é, que fez o L, que é a favor do Lula, de modo geral a maioria dos apresentadores, dos repórteres, são lubistas, são de esquerda. E o William Bach tem coragem de, mesmo estando ali na CNN, falar essas verdades. Então, por isso, eu acho que ele merece o nosso respeito, porque ainda é um dos poucos aí que tem essa coragem de confrontar de frente o Lula. Enquanto a gente vê ali na Globo News, aquela Daniela Lima, meu Deus do céu, não para de passar vergonha, tentando passar pano pro Lula, a Miriam Leitão, não para de passar vergonha, todos eles, né? O Camarote, meu Deus do céu, eles estão de uma tal maneira, sabe, enfronhados nessa defesa do Lula aí, que eles estão perdendo a noção de tudo, eles não têm mais a menor preocupação de falar a verdade, né? O que importa é só defender a narrativa que o Lula cria, né? Então, não dá mais, realmente, a Globo, atualmente, pode ser chamada mesmo de Globo lixo, porque o jornalismo da Globo está de péssima qualidade, perdeu completamente a credibilidade, né? Ninguém mais acredita no que os jornalistas da Globo falam. E, com isso, eles vão perdendo audiência, né? Porque uma TV que não tem credibilidade vai perdendo audiência. E por isso que eles estão nessa crise, né? Nessa crise terrível aí, mandando embora um monte de gente, perdendo audiência, né? E, então, é isso. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos, né? Deixe seu comentário. O que você achou da fala do Lula lá na África, né? O que você achou? Você acha que o Lula está certo? O Lula está errado? Você gostou do vídeo? Deixe seu comentário aí. Se você ficou com raiva porque estamos falando mal do Lula, deixa seu comentário também. Adoro ver os petistas espumando ódio, né? Então, deixe seu comentário aí. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e é isso daí. Até o próximo vídeo e tudo de bom!